Boa tarde pessoal, é mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, esse é o Kai, o vídeo de hoje também é um OCP, ou seja, uma oficina de criação de personagem, e ele é inspirado num tema de um debate que eu tive, que eu achei extremamente divertido, que foi com o Fabio Mexicano, agradecer pela conversa, foi uma ótima conversa, e o tema é objetividade e subjetividade, o que significa, ou o que é objetividade, o que é subjetividade, como ela se dá, como a gente aplica ela de maneira prática na realidade, entendendo o mundo no caso. Enfim, vamos começar primeiro tentando definir um pouco o que é objetividade, objetividade é algo que a gente tem que ter uma determinação, algo determinado, algo não imutável, mas palpável, recorrente, que agregue ao nome, que agregue as propriedades, as características dele de maneira mais ou menos constante, e seja descritível, e seja, tipo, pega um exemplo, pega uma caneta, uma caneta objetivamente falando o que ela é, ela é cilíndrica, ela é de plástico, ela tem uma transparência, ela contém tinta, então ela tem uma objetividade, uma materialidade, uma descrição possível, e isso aí nada mais é do que aquilo que a coisa é, entendeu? Mas, pela minha interpretação, pelo menos, a objetividade é o lastro mínimo para você conseguir ter uma comunicação e desenvolver uma linguagem. Se você não tiver signos, né? Direcionamentos mínimos, a gente não consegue interagir no sentido de dar significado, valor e qualidade para as coisas. Então, objetividade é, é isso, é aquilo que consegue manter uma estabilidade de forma, uma estabilidade de identidade, a grosso modo, né? A gente vai questionar isso posteriormente. E a gente debateu isso, enfim, conversou bastante sobre isso, o tema da conversa, em geral, foi motivado por um anime, né? Que foi Kimetsu no Yaba, e agora eu lembro o nome do anime, que no outro vídeo eu não lembrei. Mas, e aí subjetividade? O que seria subjetividade, então? Entra um acordo, assim, que subjetividade seria algo do sujeito, próprio daquilo que tem consciência, próprio daquilo que tem uma espécie de, digamos, inteligência, intelecto, sensitividade, sensação, né? Aquilo que sente, apreende e consegue, a partir disso, formular uma interação com o meio significativa, né? Uma valoração junto ao meio. E qualificar o meio, enfim, ter uma qualidade aplicada, né? Junto à vida. Subjetividade ficaria contida no sujeito, ou seja, nos indivíduos conscientes, e sancientes, né? E não nos objetos, por exemplo. A gente pensa assim, esse é o senso comum, né? Mas eu vou debater um pouco, pra tentar brincar um pouco com o que é subjetividade e objetividade. Mas, não teria como, assim, a gente dizer que uma caneta tem percepção de cor, ou que ela tem o tato do gosto, o tato ao gosto, ou que ela sabe a qualidade geral de um objeto, ou as propriedades que ele possui, né? Ela é um ser inerte, e por isso ela não consegue ter essa fluência na relação, né? A fluência intelectual, porque ela não tem, de fato, um sistema nervoso intelectual, que seria aquilo que geraria o princípio subjetivo, o princípio de identidade, o princípio até mesmo de vida. Aí entra num processo. Onde nasce a subjetividade? Se você é um ser vivo e cria uma subjetividade, ela tá na célula ou ela tá no corpo? Quantas células geram uma subjetividade? Já que tá no princípio orgânico, qual outro ser, além do ser humano, possui uma subjetividade? Se ele também for orgânico, no caso, tive essa relação complexa metabólica, que absorva, absorva não, interaja com o ambiente de maneira mais complexa, e tem essa possibilidade de manutenção, reprodução e proliferação de si mesmo, né? Geracionalmente, né? De uma geração a outra. Subjetividade nesse campo, ela é sempre pautada no orgânico, e não no inorgânico. E a objetividade nada mais é do que aquilo que os orgânicos, os sujeitos, os seres subjetivos, conseguem aprender nas suas relações. A gente pode dizer que, por exemplo, o nosso corpo orgânico é objetivo. Ou a gente pode dizer que uma pedra também é objetiva. Mas a gente vai dizer que uma pedra não tem subjetividade com o corpo orgânico, no caso, um indivíduo, um outro amigo, uma pessoa, ela tem uma subjetividade. Então, da onde é de vem isso? O que é uma subjetividade? Quando a gente começa a analisar, aí que é engraçado, por exemplo, a subjetividade, ela é aquilo que consegue descrever a objetividade. E sem a subjetividade, existiria objetividade. É uma crítica, né? É uma possibilidade de pensar. Se a gente não fosse... E a gente não sabe que é consciência de um direito, não sabe se está na célula, se está no corpo, se está no coletivo, e se exatamente está vivo ou não. Isso é um monte de questões possíveis de responder e de investigar. Mas o ponto é, é a partir da subjetividade ou da objetividade que a gente consegue perceber um ao outro. Por exemplo, se a gente é um ser humano objetivo, mas essa objetividade vem antes para gerar a subjetividade do pensamento e da compreensão, ou a compreensão vem antes para gerar a formação, o revestimento, o envelopamento daquele ser objetivo. Ou seja, a partir do pensamento subjetivo, a gente meio que consegue descrever a realidade e dizer que ela é ou não objetiva, ou seja, dizer que uma caneta é uma caneta, que um humano é um humano. Ou o contrário, é exatamente para a gente ser objetivo, ou seja, ser algo com uma forma, com uma interação, com certas regras, com certas potências, que a partir dessas potências que nos tornam seres objetivos, nasce-se a subjetividade. Isso é um puta de um problema, sabe por quê? Porque se a gente que nasceu da objetividade desenvolveu uma subjetividade, todos os outros seres objetivos, eles também podem ter, de certo modo, a sua subjetividade, mesmo que não seja igual a nossa. A gente não se comunica com bactéria, a gente não se comunica com golfinho, a gente se comunica com borboletas, com plantas, com plantas, ou com ar. A gente tem uma espécie de limite de interação linguística, talvez, não sei direito. Mas será que, de fato, eles possuem ou não uma subjetividade também, já que eles também são, nesse sentido, objetivos? Essa é uma questão. Uma outra questão, partindo do ponto da subjetividade a priori, como ponto de partida. A partir do momento que você é subjetivo e você consegue interagir e descrever e formular uma materialidade, uma constância, não uma determinação, mas uma preponderância de manutenção, uma forma que se mantém mais ou menos estável, que é isso que é o objetivo. Se a gente é subjetivo e consegue, a partir da subjetividade, formular a objetividade, então a objetividade é, de fato, objetiva ou ela é subjetiva? Porque é a partir do ponto de vista subjetivo que estamos formulando uma coisa objetiva. Então, a gente não está dando uma objetividade real, a gente está formulando uma subjetividade objetiva e não uma objetividade objetiva. Isso é complicado. E o contrário também, a gente tem uma objetividade, como é que de uma objetividade vai nascer uma subjetividade, um sujeito, uma consciência? Se é algo que é apenas matéria, que é apenas interações maquinais, mecânicas, como isso vai criar, de fato, isso que é o lastro, essa grande questão, onde nasce a consciência, onde nasce a sensitividade? E a partir de que momento a sensitividade consegue dar essa complexidade ferrada de entendimento emotivo mesmo, é um entendimento emotivo da realidade. Principalmente ser um sujeito subjetivo, um sujeito que subjetiva as coisas, que aprende as coisas de maneira intelectual, tem que ser intelectual. Esse é o grande paradigma, é um grande paradigma. A gente conversou sobre isso, não chegamos a uma resposta, ele vai para o lado da ciência, ou seja, ele acredita que existem objetividades de fato reais para serem pilares, serem o solo, para que subjetividades possam se desenvolver. E eu acredito que são dois lados da mesma moeda, eu não defendo nenhum dos lados. Eu acho que tanto a objetividade quanto a subjetividade podem ser as mesmas coisas, elas não têm uma identidade diferente. E eu parto do seguinte princípio, é um princípio meio aleatório, mas eu vou tentar argumentar. Por exemplo, ele fala com uma cor, por exemplo, vermelho. O que é uma cor? Uma cor é uma onda eletromagnética, é uma certa frequência de energia. Se ela é vermelha, ela tem uma frequência. Se ela é amarela, ela tem uma frequência. Se ela é, enfim, qualquer outra cor, ela tem outra frequência. Essa frequência de energia nada mais é do que movimento eletrônico. Esse movimento eletrônico nada mais é do que transferência de possibilidades e de potências para o meio. Em um modo ele está de cor, em outro ele não é espectro visível, em outro ele não é cor, em outro ele é radiação, em outro ele não é radiação. Então ele é, enfim, é energia, é sempre, toda a cor é energética, é uma frequência de movimento material, movimento eletrônico. Isso é extremamente interessante, mas se você pensar no movimento eletrônico isolado, a cor só, vocês viram que a cor só vermelha, só a cor vermelha existe, você teria só uma frequência no universo. Mas para você descrever que a cor vermelha é de fato vermelha, como diabos você consegue isolar isso? A gente só consegue isolar a cor vermelha em contraste com inúmeros modos de objetificar, de dar uma espécie de estabilidade sobre aquilo que a gente está descrevendo, interagindo com o mundo. No sentido de, tipo, a cor branca, por exemplo, é a composição de todas as cores. Mas eu não sei se isso é bem ou se é o certo, a gente aprende isso na escola, né? E a ausência de cor seria a ausência de interação energética, né? Que seria a ausência de movimento eletrônico, que seria o preto, no caso. Eu não sei se isso é certo ou errado. Mas... Se cor nada mais é do que energia, energia nada mais é do que aquilo que movimenta todos os seres, então cor nada mais é do que metabolismo. Então cor não é cor, cor é metabolismo também. Então, para você ter o vermelho, você precisa ter todas as cores. O vermelho não está isolado, ele é uma das frequências entre todas as frequências, ele é uma parte do todo. Para você ter consciência, você precisa ter várias células. Então, entre uma célula que tem consciência e entre todas as células que tem consciência, a consciência gerada é tanto no indivíduo quanto na coletividade, ou seja, a cor está tanto no vermelho quanto no todo, ou todas as frequências possíveis. A gente chama de cor visível ou cor invisível, ok? Não consegue ter o espectro de visualização. Tipo infravermelho e infravioleta, ultravioleta. Mas é isso, entende? Essa é a pegada. As coisas só funcionam com a sua totalidade. Quando a gente pensa no objetivo e no subjetivo, por que eles são os dois lados da mesma moeda? Como eu falei, para você ter uma objetividade, você parte do ponto onde o subjetivo precisa aprender a objetividade. Se você não tiver um sujeito que apreenda o mundo, o mundo não torna uma forma. Aí uma pedra ser uma pedra, ou uma pedra ser uma cadeira, ou uma pedra ser um mineral, ou uma pedra ser um conjunto de silício, ou alguma coisa assim, entendeu? Não é relativo, não é utilitário, não tem qualidade, não tem valor nesse sentido. Porque não tem um sujeito para valorar, não tem um sujeito que vá não só materializar, mas como interagir mesmo, né? Dar uma dinâmica para esse objeto. Então, sem ter a objetividade do sujeito como um ser já formado, como a forma e como a possibilidade, e sem ter a subjetividade também junto com uma possibilidade de interação onde exerçam consequências, em geral, consequências complexas, consequências até caóticas, pode-se dizer, e muito expandidas e amplas, né? No campo geral, né? A graça disso tudo é que as duas coisas têm que estar juntas. Então, para um ser subjetivo ser subjetivo, ele tem que ser objetivo. E para um ser objetivo ser objetivo, ele também teria que ser subjetivo. Por mais que ele não seja orgânico. Voltando à pegada da completude das cores, a completude da objetividade e subjetividade, é mesmo que ele fossem as duas coisas ao mesmo tempo, a mesma coisa que o vermelho. O vermelho é vermelho, mas ele pode mudar um pouquinho a frequência dele, e ser outra cor. Ele só é ele mesmo porque ele pode mudar. E a subjetividade e a objetividade também, só são elas mesmas porque elas podem mudar. E é que está um problema. A objetividade não poderia mudar com tanta frequência, ela deveria ser fixa. Tipo, uma caneta deveria ser sempre uma caneta, uma pedra deveria ser sempre uma pedra. É por isso que eu falei no início que a objetividade, ela nada mais é que o lastro mínimo de linguagem para você ter comunicação. Só que em última instância, ela não se sustenta. Porque ela muda de forma, ela muda de potência, ela muda de frequência, ela muda de intensidade mesmo, na realidade. Isso tanto o subjetivo também. O subjetivo, por exemplo, como eu falei em outros vídeos, o que a gente acha das coisas, a gente tem que ficar objetificando, 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 para que a subjetividade seja objetificada, seja uma subjetividade objetiva, para que ela se sustente por si mesma, para que ela não simplesmente seja uma... é lucrobaça... eu erro essa palavra, é uma viagem, uma coisa onírica, ela precisa desse lastro, material real, para que ela se sustente. Isso volta toda a discussão que eu já debati em vários vídeos, como eu debati no vídeo da qualidade, como eu debati no vídeo do valor, enfim, para entender como se dá essa relação entre seres que nem a gente, seres que transcendem, em certo sentido, que são objetivos, mas que são sujeitos, direcionam o intelecto, direcionam uma compreensão. E o quanto essa compreensão, ela não consegue se tornar absoluta, porque as coisas simplesmente evaporam, o sujeito não consegue ter essa estabilidade do conhecimento, o conhecimento sempre tem que estar sendo meio que carimbado novamente, ele vai, ele se dissolve, mas ao mesmo tempo ele sempre está sendo aglutinado, focalizado, e tem uma manutenção constante da subjetividade, para que ela consiga objetificar o mundo, e fazer o mundo ter sentido. E se ela parar de fazer isso por um único instante, o mundo se torna caos, o mundo se torna insano. toda a linguagem, toda a fé, toda a crença, toda a nossa interação, que valora e qualifica a realidade, se torna fútil. Então a gente tem que estar constantemente acreditando, e rificando mesmo, e aplicando a subjetividade no mundo, e objetificando o mundo. E isso é a comunicação. Então, essa amálgama dupla, dual, de ser a mesma coisa, e não ser dual também, porque é a mesma coisa, que a objetividade e a subjetividade desempenham, e elas precisam uma da outra, como contraste, como fundamentação uma da outra. Porque se você tivesse só um mundo objetivo, não existiria nada, seria tudo determinado. É como se você tivesse uma bola eterna, um deus eterno, totalmente objetivo, não teria uma mudança, ele seria imutável, ele seria, ele não decairia, não entraria em decadência. Se tivesse um mundo completamente subjetivo, não teria nada fixo, não teria nada de linguagem, de que a linguagem pudesse aprender, que a linguagem pudesse qualificar, e você falar de uma coisa com um nome, com outro, seria a mesma coisa. O que de fato, no fundo, no fundo, sem a antropocêntrica, não acaba sendo, mas quando a gente entra num campo social de comunicação e antropocêntrico, a gente precisa do laço da comunicação, e todas as coisas só conseguem ser comunicáveis se elas forem um fluxo subjetivo. É uma espécie de, não um objetivo fixo, mas um fluxo subjetivo. E um fluxo subjetivo, nada mais é do que um fluxo subjetivo. Entendeu? Essa é a pegada, por isso que eu defendi que elas eram meio a mesma coisa. E foi uma conversa muito legal. foi muito divertido. Eu queria até falar isso, porque eu queria desenvolver a ideia, a ideia em geral. Acho que era mais ou menos essa ideia, acho que não preciso me estender muito, é só para vocês terem uma ideia da pegada. E pensa, só para fazer sentido que isso seja uma OCP, pensa num personagem ou numa pessoa, interagindo com o meio de maneira subjetiva e tendo que nomear e tendo que objetificar as coisas e tendo que acreditar nas coisas e defender as coisas como elas são. E a partir dessa objetificação, as coisas dissolvem, elas não respeitam a objetificação do sujeito. E esse sujeito se torna impotente e se torna frágil, exatamente pelo fato de que aquilo que ele quer que seja real, aquilo que ele quer materializar, não respeita a vontade dele. é meio que tem uma vontade própria. Ele mesmo não respeita a vontade dele porque ele mesmo pode mudar de opinião dependendo do que ele quiser fazer ou como ele quiser ver o mundo ou como ele quiser entender o mundo. Isso é interessantíssimo como personagem, entender essa sutileza de como ele objetifica ou como ele lida com a sua subjetividade, com a sua significação da realidade. Era esse o ponto central para não ficar só uma extrapolação teórica de um tema, no caso. E foi isso, pessoas. Obrigado por me virem e consegui fazer um vídeo mais curto dessa vez. Mas é um tema extremamente interessante e é muito legal mesmo. Até a próxima, pessoal!